Olá, eu sou a professora Maria Alice, de Língua Portuguesa, da Secretaria Municipal de Educação de Barretos. Antes de dar início à nossa aula de hoje, gostaria de enviar uma mensagem para os pais e aos alunos neste momento de aprendizagem remota devido ao distanciamento social. Queridos pais e alunos, nós, professores, sentimos saudade da movimentação da escola, dos sorrisos e dos olhares curiosos de nossos alunos. Queremos que saibam que mesmo com esse distanciamento social, nossos corações estão unidos pelo propósito de ver o progresso e um futuro melhor para nossos alunos. Agradecemos o apoio e a dedicação de vocês, pais e alunos, nesses tempos difíceis. Queremos intensificar essa união cada vez mais, para que possamos vencer essa etapa. Pais, incentivem seus filhos a fazerem as atividades e assistirem às aulas remotas. Alunos, lembre-se de que o estudo lhes ajudará a realizar sonhos. Logo, tudo isso passará e ao olhar para trás, nós veremos o progresso e o quanto foi importante termos continuado a caminhar. Estamos aqui para o que precisarem. Em breve, mataremos essa saudade. Vamos dar início a nossa aula, em que vamos estudar dois gêneros textuais hoje. O abaixo-sinado e o requerimento. Há quem seja contra cabelo comprido e não goste de cabelos curtos. Há quem reclame da cama desarrumada e quem deteste arrumar a cama. Que letra mais elegível, mas eu entendo tudo. Esta é linda, não? Eu detesto esta moda. O senhor pensou. No fragmento do texto, reclamações aqui, lido nas aulas de leitura, o cronista elenca vários tipos de reclamação. Sobre questões familiares, cotidianas, comprimento do cabelo, cama desarrumada e sobre problemas que afetam muitas pessoas ou a maioria. O valor da conta de luz, a fila do banco ou do hospital e etc. Vamos então estudar textos que permitem buscar solução para o problema como esses. O abaixo-assinado e o requerimento. O abaixo-assinado. Que calçada estreita, quanto buraco, reclamar não significa apenas queixar-se, mas também exigir o que lhe pertence. Pedir de maneira veemente, intensa, reivindicar. O abaixo-assinado é um documento que expressa uma solicitação coletiva. Pode ser escrito para pedir, para protestar, para reclamar ou para apresentar sugestões ou elogios de várias pessoas a respeito de um tema de interesse comum. Por isso, se diz que o abaixo-assinado é um instrumento para o exercício da cidadania. Claro que se pode também enviar uma carta, um e-mail para pedir ou sugerir algo de interesse comum. Mas um documento com dezenas, centenas ou milhares de assinaturas, como o abaixo-assinado, certamente terá maior possibilidade de influenciar o destinatário. Leia o exemplo de abaixo-assinado e observe suas características. Excelentíssimo senhor prefeito, Nós, abaixo-assinados, brasileiros, residentes e domiciliados na Rua dos Lilases, Bairro da Liberdade, nessa cidade, solicitamos de vossa excelência a instalação de coletores seletivos de lixo a fim de atender ao projeto comunitário de reciclagem de plásticos, alumínio e vidros, evitando lançar na natureza produtos que levarão anos para se decompor. Agora aqui vamos ver as características. Olha, título ou vocativo, Excelentíssimo senhor prefeito, quando o destinatário é determinado, neste caso, utiliza-se pronome de tratamento adequado ao cargo ou à função, e, às vezes, inclui-se o nome do destinatário, de quem receberá o abaixo-assinado. Você notou a diferença? Abaixo-assinados sem hífen, qualificativo, que designa os que assinam o documento. Agora, abaixo-assinados com hífen, substantivo plural, nome do gênero textual. Corpo do texto, com motivação e justificativa da solicitação, do pedido, ou da reclamação, sugestão, elogio, etc. A justificativa, o argumento em defesa do que se pede, é fundamental na produção desse gênero de texto. E a linguagem? Objetivo e direta. É importante que o texto seja escrito de acordo com a norma padrão, a fim de se garantirem a clareza e a confiabilidade do documento. Na certeza de sermos atendidos, encaminhamos este documento em folhas numeradas e assinadas por todos os moradores. Olha lá, a folha com o nome dos moradores, assinatura, o número de identidade do documento e o endereço. Montes Floridos, junho de 2017. Assinatura, assinaturas, às vezes acompanhadas dos números de documentos pessoais, RG ou título de eleitor, e do endereço. Atualmente, a internet tornou-se um meio privilegiado de difusão de abaixo-assinados e de arrecadação de assinaturas. Agora vamos ver o requerimento. O requerimento é o texto por meio do qual se faz oficialmente um pedido, uma solicitação a uma autoridade ou a um órgão público. Diferente do abaixo-assinado, geralmente trata de um assunto particular daquele que o subscreve. O que é subscrever? Escrever por baixo, assinar, estar de acordo, aceitar, aprovar. Os modelos de requerimento variam de acordo com as instituições e muitas delas têm seus próprios modelos, a serem preenchidos pelo computador e enviados pela internet. Outras, porém, exigem que o requerente entregue o texto impresso. Requerimento de informações. Aqui a pessoa vai requerer informações. Excelentíssimo senhor, nome do prefeito, prefeito do município, cidade, UF, unidade de federação, o estado, nome, nacionalidade, estado civil, profissão, inscrito ou inscrita no CPF sobre número, informar o número, e no RG número, informar, residente e domiciliado a endereço, nesta cidade, tendo em vista as obras de construção da Praça dos Aquários, no bairro Vila União, que tiveram início no mês de janeiro deste ano, mas que sofreram uma interrupção de dois meses depois, em março, estando completamente paralisadas desde então. Vem requerer acesso ao contrato firmado com a empreiteira responsável, assim como a seus eventuais aditivos, além de informações sobre o motivo legado para a não continuidade dos trabalhos. Esclarece, por fim, que tal requerimento é realizado com fulcro, com apoio, no artigo 5º, inciso 33 da Constituição Federal, que me assegura acesso a tais informações como cidadão deste município. Localidade, dia, mês e ano. E assinatura. Aqui a pessoa está requerendo as informações sobre as obras da construção de uma praça, que essas obras se iniciaram em janeiro e depois de dois meses pararam. Então, a pessoa quer saber informações, requerer as informações dessas obras. Depois, um outro. O nome, Ilustríssimo Senhor Chefe da Agência da Previdência Social, Instituto Nacional do Seguro Social. Eu, nome, nacionalidade, estado civil, profissão, inscrito ou inscrita no CPF, sob o número, informar, e no RG, número, informar, residente, domiciliado, colocar o endereço, venho por meio desta solicitação, requerer a relação de contribuições, bem como a de vínculos empregatícios, constantes em meu nome no Cadastro Nacional de Informações Sociais, KINIS. Termo em que pede deferimento, assinatura, nome, telefone, e-mail. Já aqui, o requerente, a pessoa lá que está requerendo, essas informações sobre a sua relação de contribuições, junto à previdência, bem como os vínculos, seus vínculos empregatícios. Ele quer saber como essas relações aí de contribuições e de vínculos empregatícios estão, junto à previdência social. Apesar dessas pequenas variações, os requerimentos seguem quase sempre o mesmo padrão. Leia o exemplo a seguir e observe as características mais comuns desse tipo de texto. E o senhor diretor do Colégio Integrado, Manuel Bandeira, Hugo Leal de Souza. O vocativo, com o pronome de tratamento adequado e o cargo, função, do destinatário. O acréscimo do nome é opcional. Aqui no caso, a pessoa colocou o nome do destinatário. Olha lá, Hugo Leal de Souza. Excelentíssimo para juiz, promotor, senadores, deputados, vereadores, presidente da república, governador, prefeito e ministros de Estado. O pronome de tratamento ilustríssimo, ilmo, para as demais autoridades, como foi usado no requerimento acima. Laís Inacosta Franco, aluna do 8º B desta escola, residente em Montes Floridos, na Rua das Acácias, número 91, apartamento 53, portadora do RG 99 987 654, vem respeitosamente requerer de vossa senhoria autorização para fazer prova substitutiva de português. A aluna não pôde fazer tal prova por encontrar-se doente na data da referida prova. Segue anexo o atestado médico. O corpo, temos o corpo do documento, que em geral deve conter dados pessoais do requerente, mais ou menos completos, de acordo com a natureza do pedido ou da situação, nome, número de documento pessoal, estado civil, profissão, endereço. Esses dados podem ser apresentados em primeira pessoa ou terceira pessoa. Solicitação, expressa sucintamente, resumidamente, por meio dos verbos requerer ou solicitar. Justificativa, se é necessário. Objetivo e direta, inserida antes ou depois do pedido. Documentação, se houver e se for necessária. E a linguagem, importante lembrar, objetivo e direta. O ideal é que o texto seja breve e escrito de acordo com a norma padrão. Nestes termos, pede deferimento. Montes Floridos, 15 de junho de 2017. Laís Iná Costa, Franco. E a assinatura da Laís. Fecho. Expressão nestes termos, pede deferimento, que é obrigatória e deve ser inserida no final da linha, como neste texto. Deferimento. O que significa? Ato e efeito de deferir, de atender ao que foi solicitado. Despacho favorável, anuência, atendimento, consentimento, local e data e assinatura do requerente. Embora o requerimento seja curto, não deve ter o texto concentrado no alto da página. Os espaços em branco contribuem para a distribuição equilibrada do texto no papel. Por isso, quando escrito pelo próprio requerente, é comum diagramá-lo desta forma. Entre o vocativo e o corpo do texto, espaço em branco de 5 a 7 linhas. Entre o corpo do texto e o fecho, espaço em branco de 2 a 3 linhas. Entre o fecho e a inserção de local e data, de uma ou duas linhas. Entre o local, data e assinatura, uma ou duas linhas. Então, você verá esse espaçamento adequado, essa diagramação, no seu material impresso. Então, por hoje é só. Até a nossa próxima aula. Obrigado.